Meu nome é Cândido Vacareza. Alguns de vocês já me conhecem. Eu sou médico há mais de 40 anos, aqui em São Paulo, e aqui criei minha família e meus filhos. Hoje sou pré-candidato a deputado federal. Já fui deputado estadual e já fui deputado federal, por dois mandatos. Como deputado estadual, conseguimos duplicar o polo industrial de Itaquera, fazer a lei do sangue, fazer a lei do idoso e várias leis que ajudaram São Paulo a se desenvolver. Como deputado federal, articulei em Brasília vários projetos sociais que estão em vigor até hoje. Hoje ainda fui presidente da Comissão de Consolidação das Leis e Regulamentação da Constituição e coloquei como primeira prioridade a extensão dos direitos trabalhistas para todos os empregados domésticos. Oito milhões de pessoas se favoreceram com essa lei. E isso é um motivo de muita honra para mim. Fui líder do governo do presidente Lula, fui líder do governo do presidente Dilma no seu primeiro ano de mandato e exerci o meu mandato sempre com um lema que marcou a minha trajetória política. Desenvolvimento econômico, distribuição de renda e criação de empregos. Hoje o Brasil está numa situação muito difícil. Aumento da inflação, crise sanitária, crise política e uma polarização exagerada entre direita e esquerda que leva inclusive as pessoas a discutirem outros assuntos. O que precisamos para o nosso país é uma política de longo prazo. Nesta política de longo prazo, temos que ter como prioridade resolver o problema da educação no nosso país. Precisamos de educação de qualidade. Resolver o problema da infraestrutura no nosso país. Ter estrada de ferro, gasoduto, energia. Precisamos ter reforma tributária para os ricos pagarem impostos e não os pobres, como é a realidade do Brasil hoje. E uma política específica para o povo elevar o seu padrão de vida e resolver o problema da pobreza. Este é o caminho, este é o passaporte para o futuro do Brasil. Para o Brasil ficar mais forte e para o povo do Brasil ocupar o melhor lugar no nosso país.